Fala aí pessoal, quem tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de pinturas diferenciadas no canal galera, mas esse vídeo aqui é especial Esse vídeo aqui só tem uma cor e eu tô fazendo ele no online, porque só dá pra fazer no online né, então me dei mal, não vou conseguir fazer lá no offline que é mais barato Mas essa cor é bem legal que eu vou trazer aqui, na verdade né, podem ser várias cores, mas eu vou trazer aqui como fazê-las Eu tô aqui com o meu Entity, que é um carro de cor primária, né, vocês ficam reclamando, ah Bruno, você só faz o Zentor, não quer cor secundária e primária Faz um só no primária, então eu tô trazendo aqui o Entity, tá vendo, que ele só tem uma cor, ele não tem cor secundária Ele já tá com essa cor boladona aqui, que era a cor dele né, do meu carro e tal, beleza, mas eu vou mostrar uma cor aqui que não é essa pra vocês Que é o cromado diferenciado, entendeu? Eu vou mostrar porque que é o cromado diferenciado Vocês estão ligados que todo comando, quem não tem comando, infelizmente não vai poder fazer isso aqui, não vai conseguir Mas a maioria das pessoas tem comando, se você não tiver, entra no social club, cria um comando pra você, reúne os seus amigos Que é bem legal, e o comando você pode escolher uma cor, né, quem tem e quem participa já sabe que o comando tem uma cor E essa cor vai ser o diferencial do cromado Então vocês estão vendo aqui, essa minha cor, né, ela vai rodar Eu vou chegar aqui nas pinturas, cadê? Pintura, vou vir em cor principal e vou cromar, beleza? Ainda não cromei, mas o carro vai ficar sim em tese Antes da gente cromar, a gente vai olhar a cor do meu comando A cor do meu comando é esse vermelhão aqui, tá vendo? Meio vermelho, meio laranja e tal Não fui eu escolher essa cor do comando e não mudei, mas é uma cor bem legal, já colocaram, tá vendo? Enfim, essa aqui é a cor do meu comando Se você tem um comando, ou então você participa de um comando e você quiser mudar a cor Você vai, entra lá e muda, mas a cor desse meu aqui é esse vermelho Cada um tem a cor, né, que quiser Então, beleza, você vem aqui no cromado e vai cromar o teu carro, bum, cromou Beleza? Pô, mas o cromado, cadê o diferencial? Então, aí é mole, é muito fácil fazer essa cor aqui Depois que você cromar, você vem aqui em comando e pinta, olha só, olha como é que vai ficar Tá vendo como o cromado vai ficar? Pica Olha que foda, vamos lá, cromei e depois botei a cor do comando Aí você vem, né, e bom quando você bota a cor do comando, você tem tudo Você tem até, ó, até botei um perto do asfalto aqui Cadê a emblema do comando, ó, até botei um perto do asfalto aí, ó Show Aí vem aqui, você volta E você vai na roda Vou embora aqui na roda Tipo da cor da roda, a gente vai colocar daqui a pouco Aí você vem aqui em fumaça, ó, tem fumaça do comando também, entendeu? Pra combinar legal Aí botou aqui fumaça do comando, pneu personalizado, vamos meter também Nossa, já gastei uma grana aqui no online, hein A gente pode botar aqui ainda um vermelho Aqui, vamos ver um vermelho pra ficar legal Ó, esse vermelho aqui fica maneiro, hein Vamos descendo aqui mais um pouco pra gente ver Ó, esse laranja aqui ficou foda Esse que vai entrar porque combinou iradamente, cara Olha isso Vambora ver o carro ali fora Vambora Meu boneco ali, pá, boladão Meu boneco é muito galã também no online, né Então vambora, vamos sair Vamos sair E eu vou dar uma andada até a luz ali pra mostrar pra vocês Pera aí Aqui tá escuro, tá de noite Mas aqui é uma hora que a gente vem aqui na luz E dá pra ver tranquilo Olha só, o carro fica vermelho Mas na verdade ele não é vermelho Ele é cromado vermelho Deixa eu sair aqui pra mostrar pra vocês É que tá bem de noite Vocês não tão conseguindo ver a diferença Pera aí É, tá, à noite vocês não vão tá conseguindo ver a diferença Eu vou esperar ficar de manhã aqui pra mostrar pra vocês Então já volto Aí rapaziada, andando pela cidade até de noite Você consegue já ver, tá vendo? Você já consegue ver Você consegue já ver, ó Você já consegue ver que tá um cromado Mas ele tá vermelho ao mesmo tempo que a cor do meu comando Então tá muito irado esse carro Essa cor aqui, ó, você tá vendo? O toque do cromado Como é que fica? Esse é o famoso cromado diferenciado, galera Fica muito irado com qualquer cor Se tiver qualquer cor no seu comando Ele vai acontecer isso, tá vendo? E você ainda consegue colocar a fumaça combinando Olha que irado esse carro Aí rapaziada, tô aqui na minha garagem Só pra mostrar uma coisinha pra vocês Eu cromei essa moto aqui há pouco tempo Eu comprei pra fazer o glitch, né, do pneu furado E ela nem tá tunada em nada Mas eu só cromei ela pra mostrar Olha como é que é o cromo normal Tá vendo? Cromado E olha como é que tá o cromo do carro Olha só como é que tá diferenciado Com a cor do comando Tá muito irado esse carro aqui E já são aqui em Los Santos Pra eles tiverem a hora ali Você sabe que dá pra ver a hora ali em cima, né? São 5h30 aqui Já tá ficando claro A gente já vai ali fora Ver como é que ele fica na luz do dia Só tô mostrando pra vocês aqui na garagem Como ele reflete a cor, tá vendo? Aqui é tudo branco Então ele pega mais o cromo Do que o vermelho Olha o vermelho no teto Como é que fica Fica muito diferenciado esse carro Esse aqui é a famosa ostentação É a ostentação pura Porque já tá cromado E ainda tá com a cor do comando Então vamos dar uma olhada ali fora Antes da gente ir Já tão vendo aí meus entornos, né? Com a cor bronze flamejante Vocês podem estar se perguntando É, Bruno, cadê seus carros? Estão todos destruídos, né? Eu só tenho esses três aqui na garagem Por enquanto Então vamos dar uma olhada lá fora Ele pega as cores Vocês estão vendo? Ele fica vermelho Mas se você estiver olhando de cima Que tá sol Ele fica cromado, tá vendo? Fica muito bizarro esse carro Ele é bizarramente foda com essa cor Entendeu? Aí tô trazendo aí uma cor primária Pra vocês, né? Vocês pediram Ah, Bruno, faz uma cor só com primária Eu tô fazendo Mas óbvio que você consegue Fazer com a cor secundária também É só você cromar tudo Né? E depois botar a cor do comando Em tudo Ficou irado esse carro Vamos esperar mais um pouco Pra luz, né? Do sol chegar e bater no carro Pra gente ver Como é que ele fica diferenciado Galera, vocês estão vendo Como o carro já tá bem Bem mais vermelho Eu dei uma avançada No tempo pra vocês verem Olha só a luz do sol já chegando Já deixando ele mais vermelho Tá vendo? Ele vai refletindo Ele reflete escuro Ele fica vermelho Que é a cor no caso do comando, né? E ele reflete o claro Ele fica cromado Muito foda É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando Da série que eu tô fazendo De pinturas diferenciadas Entendeu? Entrem lá na fanpage Curtam Sigam lá no meu Twitter Tudo isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera Abreze